O nosso casamento, o nosso amor eterno Só que dessa vez a noiva é quem chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro Fala aí galera da TV Cifras Hoje pra vocês a música Amo Até no Céu Que foi uma homenagem feita a Cristiano Araújo por Gabriel Gava Onde teve participação de Gustavo Lima, Lucas Lucco e Israel Novaes Pra você que já conhece o nosso trabalho Curta esse vídeo, ok? Favorite também que é importante pra gente, tá? E inscreva-se em nosso canal, quem não conhece, tá bom? E você que não tá recebendo as atualizações via e-mail Lembre-se, tá? Tem que habilitar ali do lado do botão do inscreva-se Habilitar pra receber atualizações via e-mail Vamos ver como é que ficou o clipe Entrei em estado de choque Quase que perdi você Eu sei que acidentes são fatais Fatalidade é mesmo nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi pra eternidade Eternamente viveria ao lado seu Estou imaginando Você me esperando Linda no altar Espere e vou chegar E pra nossa surpresa A nossa igreja É aqui no céu E Deus vai celebrar Vai celebrar O nosso casamento O nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva é quem chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro O nosso casamento O nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva é quem chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro A última coisa que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança no meu bolso Me dê a sua mão Entrei em estado de choque Quase que perdi você Eu sei que acidentes são fatais Fatalidade é mesmo nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi Pra eternidade Eternamente viveria ao lado seu Estou imaginando Você me esperando Você me esperando Linda no altar Espere e vou chegar E pra nossa surpresa A nossa igreja É aqui no céu E Deus vai celebrar E Deus vai celebrar Vai celebrar O nosso casamento O nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva é quem chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro O nosso casamento O nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva é quem chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro A última coisa que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança no meu bolso Então é isso aí pessoal Vocês viram que é uma música bem simples É uma homenagem bem legal Que foi feita, ok? Então vamos pra aula Acordes simples Levada padrão Essa aqui que é a levada Como eu sempre digo Uma levada bem didática Mas dá pra fazer junto da música Vamos fazer então mais lento E já já eu passo a harmonia dela Então vamos lá Primeira levada lenta Acompanha nas setinhas Então essa é a levada didática Pra você fazer junto com a música Pequenas alterações São bem vindas Só que sempre tem que prestar atenção Essa é a dica Pra quem quer aprender A tirar as suas levadas Tem que prestar atenção Tanto no violão Quanto na bateria A bateria que dita o ritmo da música Ok? Então nós vamos sempre trabalhar Bem próximo disso Uma outra coisa Você pode também Encher um pouquinho mais Essa parte que eu fiz Um vazio aqui Pra ter começo, meio e fim Você pode fazer Notas abafadas Outra alteração Você pode tocar as cordas soltas Como eu disse Alterações são sempre bem vindas Desde que elas acrescentem Coisas boas na música Ok? Que vai melhorar a música Prestando sempre atenção Na bateria Aí a dica, né? E no violão A harmonia dessa música Na introdução É essa aqui Sol Mi menor Esse aqui é o com sétima Tá bom? Dó maior Eu botei só o mínimo aqui Mas continua sendo o Dó Tá bom? E o Dó menor com sétima Esse trecho Utiliza essa harmonia E eu misturei com o Solinho Feito pelo teclado Que ficou assim Pra quem já tá acostumado A tirar a música no violão Tá tranquilo Mas pra você que tá chegando agora Tá começando a tocar violão Vamos às tablaturas Bem lento E segue na tablatura aí Se preciso Repita várias vezes Até pegar Tchau 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 Para quem já tá acostumado A tocar violão Sabe que o processo Para tocar isso E sair bem tocado É o seguinte Você tem que tocar várias vezes Tentar memorizar Se preciso Repetir o vídeo mesmo Para o vídeo aqui Volta um pouquinho Vai trabalhando parte por parte Pra memorizar Vai ensinando bem pros dedos Ok? Porque a gente decora rápido Mas os dedos Eles precisam ser trabalhados Ok? Então Seguindo O verso É muito simples Aquela levada didática Mais os seguintes acordes Sol Uma passagem Que eu vou tocar Sol baixo Então nós vamos chamar De Ré com baixo Em Fá sustenido Mas eu tô tocando Sol baixo Mi menor com sétima Dó com nona E Dó menor com sétima Ó Esse mindinho aqui Não altera nada O acorde É menor com sétima Assim Ou assim Tá? Esse é o verso Vamos juntar A levada didática Pra você ver Como que eu vou encaixar Esse Ré com baixo Em Fá sustenido Na passagem Sol Mi menor Tá bom? Ó Fazendo duas vezes Temos o verso completo E aí vamos pro Pré-refrão Onde nós utilizamos Esses acordes Ó Lá menor com sétima Sol com baixo Baixo em Si Dó com nona O Sol E o Ré com baixo Em Fá sustenido Essa sequência É repetida E ao final É colocado Um Lá menor Com sétima Que vai servir De acorde ponte Ok? Pra ligar O pré-refrão Ao refrão A levada utilizada É a mesma E aí nós vamos ter Uma Meio que uma inversão Daquela passagem Sol mi menor Que utiliza o Ré com baixo Em Fá sustenido Ok? Nós vamos fazer Lá menor Dó com nona Então ao invés de descer Vamos subir Colocando o Sol com baixo Em Si No meio dele Ok? Então vamos fazer junto Ó Agora mais lento E aí você vai repetir Essa sequência Essa sequência Como eu disse E ao final Dessa repetição Nós vamos colocar O Lá menor Fazendo isso aqui Essa mudança de volume Essa mudança de volume Quando você vai tocando Você vai percebendo Você vai ter que aplicar Mais força Por isso que chama-se fraco E forte E não volume baixo Volume alto E no final E no final disso Tá bom? Depois disso Nós vamos pro refrão O refrão Utiliza essa sequência Sol Aquela passagem Ré com baixo Em Fá sustenido Mi menor Com sétima Lá menor Com sétima E aí você tem a opção Em fazer a passagem Sol com baixo Em Si Indo pro Dó Com nona Terminando no Dó menor Fazendo isso duas vezes Temos a primeira parte Do refrão Ok? E segunda parte Do refrão Nós vamos utilizar O Lá menor Com sétima Dó menor Com sétima Então Vamos juntar a levada E depois eu faço lento Hein? Viram que é bem simples Então ó Não precisa nem mais Das setinhas É só você já pegar Toda aquela ideia Que eu já ensinei anteriormente Tá bom? E aplicar aqui Só que vamos fazer lento Pra você acompanhar Vamos junto? Tchau 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 Então gente Em termos de harmonia Essa música Tá finalizada Ela só tem repetições Ok? Eu achei interessante Incluir uma convenção Que é feita No primeiro pré-refrão Que é assim ó Percebam que eu tive que parar De fazer a levada Pra incluir Esse solo da convenção Ok? Muito simples Acompanhe na tablatura Então é isso aí pessoal Valeu E aí galera Curtiu? Então não esqueça Inscreva-se em nosso canal Dê um like nesse vídeo E favoreite também Tá? Aqui ao lado Nós temos duas músicas No mesmo padrão No mesmo estilo Pra você aumentar o repertório Valeu Bons estudos E até a próxima Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva é quem chegou primeiro Música